E essa dica vai para os meus milhares de seguidores, amigos músicos, que eu acumulei durante toda a vida. Um grande produtor musical, talvez um dos maiores do Brasil, que é o Eduardo Careca, meu amigo particular há mais de 20 anos, que tem mais de 9 mil trilhas musicais gravadas, lançadas na Globo, na SBT, na Band. Lançou um curso maravilhoso de gravação, produção musical, um curso fantástico. E eu vou colocar o vídeo agora para vocês, para vocês verem. Pessoal, você não pode perder, porque o preço desse curso está ridículo. É para qualquer pessoa ter acesso do básico ao mais avançado possível. Então, no próximo Stories, ou então na continuação desse vídeo, você vai ter acesso a esse curso, ou na descrição desse vídeo, o link para você comprar esse curso aí com descontão. Tá bom? Acesse aí o curso de primeira qualidade. Você não acha que chegou na hora de você aprender de verdade a mixar? Com um som grande, com um som bonito, para tocar em qualquer lugar. Agora você aprende ou aprende, passo a passo, aula por aula, detalhada, explicando tudo o que está acontecendo. Sem migué, sem enrolação. A gente vai fazer a mix completa. A mix da música. Aqui você vai aprender na prática. O que faz uma mix ficar legal? Mais de 8 mil músicas mixadas. 21 anos de experiência simplificando. Chega, chega, acabou. Não tem mais essa não. Vem comigo, que esse curso é para você ter o som final. Top! Top!